Boa tarde, portanto, tentarei de ser breve. Sr. Presidente do Conselho de Administração de Hostal de Gracia da Horta, Sr. Dr. Daniel Ferro, Sr. Professor Dr. António Rendas, magnífico reitor da Universidade, Sr. Professor Fernando Santana, Sr. Dr. Ana Jorge, Sr. Dr. Maria Paula Diogo, Sr. Dr. Manuel Galgado, Sr. Membros do Conselho de Administração de Hostal de Gracia da Horta, Sr. Dr. Também membros do Conselho de Administração de outros hospitais da Península de Setúbal, caros funcionários do Hospital Gracia da Horta, médicos, enfermeiros, técnicos, todos os outros, e lá se pertinente da lista, obviamente, do Sr. Dr. de Setúbal. É um dia de parabéns e, por isso, primeiros, parabéns ao hospital, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração. Parabéns porque este hospital fez 23 anos. Este hospital era um jovem, com a evolução da pediatria, um dia desse ainda o temos ainda na pediatria. É um jovem adulto. É um hospital, como sabem, eu sou, isto é um país, este país é um de 10 anos, mas costuma-se ser cá, norte, sul, centro, não sei o quê, e eu sou de norte, mas conhecia já este hospital há muitos anos, tive o privilégio de conhecer duas pessoas de cá e ser amigo pessoal de mim. O professor Torrado da Silva e o professor Meirinho, de quem tenho muitas saudades, foi ele que me introduziu nos bons tascos, passo a expressão de Lisboa, nos bons restaurantes de Lisboa conhecidos, em jantar-se 15 em 15 dias com o professor Meirinho, homem de quem guarda a maior ternura, consideração e uma profunda simpatia. Um homem que um dia estávamos à meia-noite, permitam-me este intimismo, e eu ia levá-lo a casa, eu estava, era na altura presidente do INEM, e estava o Sr. Pereira, que nos tinha ligado, estávamos numas escadas e ele estava em cima com o professor Meirinho. O professor Meirinho, como sabem, relativamente mais baixo do que eu, estava o Sr. Pereira embaixo. Ele olhou para o Sr. Pereira, que estava ouvindo as conversas interessantíssimas do professor Meirinho, e disse, ó Pereira, sobe cá acima que os homens são todos iguais. Era uma personalidade e, portanto, sempre tive uma admiração por pessoas especiais deste hospital e algumas delas com as que tive o privilégio de conhecer. O resto do nosso list, deixem-me só, muito brevemente, pediram-me para falar, e a hora é tarde, portanto vou ser muito breve, sobre a integração de cuidados na Península de Setúbal. Primeiro, integração, cuidados, inovação. A integração é óbvia. Quer dizer, a integração de cuidados é daquelas coisas que é de lá para ali-se. Se os cuidados não forem integrados, não são cuidados. Quer dizer, não há cuidados segmentados. Os cuidados do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, cada um independente. Portanto, a integração de cuidados é uma necessidade básica. O problema não é o conceito, é a forma como. Como de resto, tudo. Como. Tudo, em geral. Como é que se integram os cuidados? E Portugal é um país sui generis em muitas coisas. Uma das coisas que nós somos sui generis é a nossa apetência genética em fazer experiências, testar coisas novas. Mas nós avançamos, à frente, mas depois temos um defeito terrível. Que é, primeiro, temos este género, mas depois temos um inibidor deste género. Que é, somos incapazes de medir, avaliar, medir, analisar. Caso típico, as ULS. As ULS, primeira, como sabem, feita em Matosinhos, pela doutora Maria Bolonha, quando era Ministra da Saúde. Não há um único estudo técnico, científico, em Portugal, passado estes anos todos, que avaliam rigorosamente as ULS, comparadas com as restantes estruturas da saúde. Portanto, nós fazemos, somos os primeiros, inovamos, mas depois falta-nos aquele drive essencial, que é muito a diferença entre uma cultura mais latina com uma cultura mais nórdica, de medir, tirar números, avaliar e dizer, ok, é este o caminho, porque aqui os resultados é mais eficiente, é mais eficaz. Não, isso não fazemos. E depois temos fé. Somos um país de fé. Só que a ciência e as decisões de governança não se medem pela fé. medem-se pelos resultados, medem-se pelos números, medem-se pelos dados. E nós não temos dados. E precisamos de dados. E eu costumo dizer, in God we trust, all the others bring the data. E nós realmente não temos dados para poder tomar decisões aqui, nesta área especificamente. Agora, integrar os cuidados. Perfeito. E parabéns, mais uma vez, ao García Lorto, que tem feito um excelente trabalho, juntamente, está aqui o Sr. Diretor Executivo, o Sr. Luiz Amado do Aces, que tem feito um quadro de integração. Embora, eu deva dizer que, não sendo eu, sendo eu médico hospitalar, e conhecendo só há 3 anos, melhor os cuidados de saúde primária, e hoje parece que a melhor integração é funcional e não a orgânica superestrutural, top-down. Isto é uma decisão, um conselho de administração, vamos unir. Porquê? Porque há culturas diferentes, nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares. E esta miscigenação de culturas não é fácil. Nós sabemos que a cultura é a coisa mais difícil. É preciso, novamente, gerações para conseguirmos alterações culturais. É necessário alterações geracionais. Não é fácil integrar cuidados primários desta forma. Até porque, e devo dizer isto com toda a clareza, os cuidados primários têm tendência, a mercer de algumas das experiências que se fizeram, de ver a criação das ULS como um maior postil por parte das estruturas hospitalares. E, como tal, há sempre aqui algo que tem que ser gerido com pinças. E eu, quem diz isto, não sou cirurgiano. Muito bem. Primeiro aspecto, integração de cuidados. Segundo aspecto, inovação. É extremamente importante, estamos todos de acordo. A inovação tornou-se uma buzzword, hoje, das consultoras. Toda a gente fala de inovação. Mas nós temos que distinguir claramente o que é inovação do que é novidade. Porque nós somos muito modernos. Nós não somos modernos. Nós somos pós-modernos, que é para estar à frente dos outros. Temos também essa tendência genética. E, por isso, temos sempre a ideia de queremos a última coisa. E é preciso claramente ver o que é uma inovação, que é uma alteração disruptiva no modelo organizacional, no modelo de prestação de cuidados, no modelo estruturante, do que é uma moda, do que é uma novidade, do que é algo trendy, do que é algo que às vezes até é sexy. Exemplo claro. Os Estados Unidos, por exemplo, gastaram e implementaram 17, mês passado, aceleradores de protões para substituir aceleradores lineais para tratar de determinar tipos de cancos, apesar de não haver um único paper, nem uma única demonstração científica do que os aceleradores de protões sejam mais eficientes do que os aceleradores lineais. E todos nós conhecemos isso da televisão. É aquele famoso caso daquela miúda em Inglaterra, que, aquela miúda, coitada, que foi para a República Checa, onde havia um acelerador de protões. E que o Sistema Nacional de Saúde Inglês não tinha acelerador de protões. Repito. Há duas semanas, o editorial do New England, Journal of Medicine, sobre aceleradores de protões, era claríssimo, sob o grau de evidência. No entanto, as pessoas querem. Porque é um bocado aquilo que eu já tenho um acelerador de protões. Eu não tenho um acelerador de protões. E, realmente, nós gastamos muito dinheiro em inovações que não são longe de serem disruptivas, não são verdadeiras inovações. São modas, são novidades e todos nós temos essa tendência. São gadgets caros. Dito de outra maneira. É preciso distinguir isto claramente. Depois temos outro problema, que é a informação. Nós acumulamos imensa informação. Os hospitais são, provavelmente, o repositório de maior quantidade de informação que nós temos. Em Portugal. Fora a tope de tope. Só que, esta informação, a maior parte das vezes, não é trabalhada. Isto é, antigamente nós acumulávamos coisas em papel. Na fase do papiro. E tínhamos paper, tínhamos processos doentes por aí fora. Não consigo. Era impossível extrair informação disto. Era impossível pegar e sistematizar esta informação no sentido de melhorar a nossa prática. Ao fim e ao cabo, qual é, o que é que se pretende para a informação? Criar conhecimento. A informação só faz sentido quando é transformada em conhecimento. E o conhecimento só faz sentido quando é gerido. A gestão do conhecimento é crítica nas unidades de saúde, em todas as organizações, com um grau de complexidade, como é tipicamente o caso da saúde. Nós hoje temos sistemas de informação, temos uma panóplia de sistemas de informação, de bases de dados, mas ainda estamos numa fase em que temos que transformar a informação em conhecimento. Porque só através disso nós conseguimos tomar, e os decisores, fundamentalmente, as decisões certas, ou mais corretas, ou mais ajustadas às necessidades da população. Porque ao fim e ao cabo, eu não gosto do termo de funcionário público. Acho que foi uma ironia, foi uma tragédia, porque da tradução do inglês, do public servant, que é servidor do público e que significa muito melhor aquilo que faz efetivamente quem trabalha para o público e é pago pelos contribuintes, como é o nosso caso. Terceiro aspecto, tenho aqui falado, o Ministério da Saúde faz coisas terríveis e eu estou de acordo com algumas, quando falou-se agora do APR, do teu maior delegado. O APR é só o agrupador dos GDHs, é evidente, mas é pior ainda do que ele disse. Porque o problema não é o problema da severidade, porque esse é um problema nosso, os médicos, que somos muito maus a escrever. E escrevemos pouco, não temos este hábito muitas vezes de escrever tudo. E como não se escreve, depois quando se codifica, não se pode retirar os dados e por isso o financiamento, como acompanha necessariamente estes dados, é difícil de retirá-lo. Tem outra coisa pior, que é o peso do ambulatório cirúrgico, que diminui significativamente. Em 2015, os hospitais vão receber menos pelo ambulatório cirúrgico, vão receber mais pelo ambulatório médio. E isto, na maior parte dos hospitais da região de Lisboa de Baltejo, leva a uma diminuição, o trade-off entre um e outro, que oscila entre os 32 e os 40 milhões deles. Portanto, isto é uma situação realmente complexa e fundamentalmente precipitada, do ponto de vista, porque isto obrigava a um grau de adaptação. Obrigava a uma estratégia adaptativa que nós não tivemos. que nós não tivemos. Mas, enfim, eu acho que nós temos tido uma grande capacidade. Temos mostrado que somos um survival, que só um povo de sobreviventes é conseguir passar o que já passámos nestes últimos anos. Temos também que ter muito cuidado com os números. E daí a minha paixão pelos dados. Quando nós vemos o orçamento de 2007, e eu o conheço bem, trabalhava na altura com o professor Correio Campos, e vemos o orçamento de 2014 e 2015, e comparamos uma coisa muito simples. Quais foram os ganhos de saúde em 2007 e 2014, a nível macro? E compara o orçamento de 2007 com o orçamento de 2014. É um exercício que eu aconselho a toda a gente a fazer. porque era de esperar que, para o gap existente, os ganhos em saúde, o chamado valor, o ganho em saúde pelo investimento em cada euro que se fez, se traduzisse em ganhos de saúde. E nós conhecemos quais são, estão publicados, e sabemos quais são os orçamentos, também estão publicados. Minhas senhoras e meus senhores, a Península de Setúbal tem que funcionar de uma forma integrada. Acabou o tempo em que todos têm que fazer tudo. Nós temos sempre esta mania também muito latina, não é? Este polimorfismo que temos de querer fazer tudo. As coisas têm que ser feitas, como em tudo, porque quem as sabe fazer e faz bem. Ponto. E se há, numa estrutura como a Península, áreas em que este hospital, este grupo, este departamento, esta unidade é capaz de fazer melhor, isto tem que ser concentrado. Porque só a medicina faz-se muito por mimetização. Só ganhando casuística, tendo números, é que se tem qualidade. Essa sim, a verdadeira qualidade. E eu aqui estou à vontade para falar, porque era diretor de um serviço, uma altura no Porto, foi o primeiro serviço público em Portugal a fazer em 96 a certificação pela ISO 9000. Mas nunca me esqueci de uma coisa. É que eu posso ter uma fábrica de automóveis, certificá-la pela ISO 9000. E os automóveis nunca andarem. Desde que eu ponha na soupe que vou construir automóveis com 3 rodas. E desde que eles tenham rigorosamente só 3 rodas, eu sou certificado. Mas, os automóveis não andam. Portanto, há aqui uma diferença. Em Turquia é a certificação e o grau prático. Por exemplo, a John Caminchen e outras já vieram alterar face ao problema da ISO 9000. Mas, o importante é pensarmos, nesta região, quase com um milhão de habitantes como um todo, em que estes hospitais, mantendo a sua estrutura própria, mantendo a sua estrutura própria, mantendo uma articulação com os assos respectivos, com os cuidados primeiros. Vão ter claramente que dizer é aqui que se vai fazer isto, é ali que se faz aquilo. Uma vez, o Sr. Presidente Jorge Sampaio dizia-me Portugal não tem um problema de hospitais. Portugal tem um problema de transporte de doentes. Nós temos aqui doentes a 40 km, 3 hospitais a 40 km. Nós temos é que concentrar, é o know-all, a capacidade de fazer e fazer bem. E insistir, claro e inequivocamente, quais são as áreas de intervenção, as áreas de intervenção de cada um deles, de uma forma integrada. De uma forma integrada. Criar redes, criar sinergias. Eu acho que o trabalho, tanto parabéns os hospitais da região de Setúbal, a começar pelo Hospital Garcia da Horta, pelo trabalho já feito. Mas é preciso mais. Precisamos de integrar mais. Precisamos, estes hospitais têm que ser uma rede e não rede como, mais uma vez, uma vasoana, uma palavra da moda. Então a gente fala hoje em redes. Precisamos de saber como é que esta rede funciona. Como é que esta rede se articula com os cuidados primários. Como é que esta rede se articula com a informação. Como é que esta rede ajuda a criar conhecimento. Como é que esta rede se traduz em ganhos de saúde. Esse é o desafio que nós temos. E, obviamente, com a criação de centros de referência. Centros de referência são essenciais. E se um dia precisar ser operado a uma determinada patologia, qualquer homem que tenha que ser operado à próstata, é que é que vai querer saber. Vai querer saber quantas cirurgias fez o médico. Quantos doentes estão vivos ao fim de 5 anos. Qual é a porcentagem que ficou impotente. E um conjunto de dados escolares, inequivocamente. O resto não entende. É isso que as pessoas querem saber. E isso significa que temos dados consistentes que possamos publicar e dizer, estão aqui. E aí há liberdade. Do resto não há liberdade. Não há liberdade sem informação. Não há liberdade sem conhecimento. É uma falsa liberdade. É ficcionar a liberdade. Só quando se tem conhecimento, quando se tem informação, correta, é que nós podemos decidir. E por isso temos que tornar transparente. É tempo da nossa saúde fazer a sua glasenote. Temos que mostrar claramente. Não há nada a esconder. Isto funciona bem. Isto funciona mal. Muito bem. Só quando se claramente assume que isto funciona mal, é que amanhã poderá passar a funcionar melhor. A funcionar melhor. Para terminar, gostaria só de referir... Quando nós hoje ouvimos falar de muitas métricas, é extremamente importante. Temos que ter muito cuidado, mais uma vez, por causa do problema da informação e do conhecimento. Um caso típico. Nós nos processos de contratualização com os hospitais, há dados destes que já há muitos anos falamos, como, por exemplo, a porcentagem de cirurgias ambulatorizadas. Portanto, aquelas casos cirúrgicos que são tecnicamente suscetíveis serem feitas em cirurgia do ambulatório e que não são. Como um dado importante da eficiência do hospital. Mas há outros que temos que adaptar. Um dos que mete impressão ao ver bens smarts internacionais. E saiu recentemente, como sabem, o último relatório de 2014 do OCDE, que saiu lá de semana passada ou há duas semanas. E os números estão lá. Não vale a pena inventar. Os números estão lá. Por exemplo, cesarianos. Mete-me muita impressão quando nós continuamos a falar e a comparar o número de cesarianas de hoje com o número de cesarianas de há 15 ou 20 anos. Porque a idade é que uma mulher, a mediana com que uma mulher tem filhos hoje, não tem nada a ver com o que tinha há 20 anos. E, obviamente, ajustando ao risco, o risco que uma mulher tem hoje num parto é completamente diferente do que tinha há 20 anos atrás. E, por isso, aquilo que nós fazemos utilizando métricas de há 20 anos é, de um ponto de vista, completamente errado. Porque estamos a falar de populações diferentes. Uma população com uma idade média de 22 anos não tem nada a ver com uma população com uma idade média de 30,4, que é a mediana da nossa região com que as mulheres têm o primeiro filho. Por isso o risco, obviamente, é diferente. Por isso não podemos estar a utilizar as mesmas métricas. E daí a minha existência de informação para o conhecimento. O orçamento do próximo ano não vai ser fácil. Mas eu vi com muita grado o investimento que o Hostal fez. O Hostal fez um enorme investimento. E isso é, sem dúvida, extremamente importante. Por um lado. Por outro lado, os nossos hospitais vão deixar de ter dívidas anteriores a dezembro de 2011. O que também é extremamente importante. Porque isto é que lhe ir ao merceiro. A pessoa que está sempre a te ver vai sempre levar, nunca vai levar nada de primeira linha, primeira escolha. E nós continuávamos a te ver e tínhamos hospitais que, como do resto, na nossa... O smart operator, como diz o meu amigo Manoel Sobrinho, que nós somos, e que se traduz muito bem pelo chico esperto, é que a gente pagava as contas recentes, mas deixávamos-as atrasadas, na esperança que as pessoas esquecessem. As contas... As pessoas vão pagar o que está para trás. Isto vai-nos permitir negociar melhor. Agora, nós, sejamos claros, nós temos que tomar decisões éticas, temos que tomar decisões técnicas da maior gravidade. O país tem que decidir, como um todo, nós, que pagamos impostos, nós, eu pelo menos falo por mim, que me queixo, que sou mal pago, que não tenho o décimo terceiro mês, que não tenho subsídio de férias, que as horas estadunárias estão mal pagas. Tudo isto é preciso perceber, se ao mesmo tempo, no mundo em que estamos, é eticamente aceitável nós termos hoje medicamentos que um comprimido custa mil dólares. E se nós, como sociedade, não é se estamos dispostos que aquela frase feita dizer que a saúde não tem preço, estamos todos de acordo. O meu pai costumava-me dizer isso quando eu era pequenino, que havia sempre um avião, ali um 747, que estava em saldo e que era muito barato. Só que, obviamente, ninguém tinha dinheiro para o comprar. O medicamento pode estar baratíssimo. Agora, se custar, mesmo que façam 50% de desconto, e dizer, fantástico, 50% de desconto, em vez de mil dólares por comprimido, vai custar 500 dólares. E temos 4 medicamentos em pipeline a saírem durante os primeiros 3 meses de 2015, em que o preço médio do comprimido oscila entre os 500 e os 700 dólares. Reparem o que é, e aqui não há que saber. nós vamos ter que decidir onde é que vamos, se pagamos isto, onde é que vamos buscar o dinheiro. E só há 3 áreas onde a gente pode buscar o dinheiro. Quando a gente vê o orçamento de Estado, que é o que nós tiramos dos nossos bolsos já muito rotinhos, há 3 áreas que ocupam 87%. É a segurança social, é a educação e é a saúde. Se nós vamos pagar isto tudo e temos a obrigação, moral de tratar os nossos doentes, nós temos que ir com uma mãozinha para ir buscar o dinheiro para pagar isto, com a outra, temos que ir buscar. E só há dois cidades para ir buscar. Ou há a segurança social ou há a educação. Porque o resto são peanuts, como diziam outros neste momento. Representam 13% do orçamento de Estado. É aí que temos. E isto coloca as sociedades ocidentais que foram criadas, fundamentalmente as europeias, que foram criadas com o espírito de solidariedade social, com o Estado social, com o Estado de proteção para a população em geral, um desafio para as gerações futuras extremamente importante, neste momento que eu acho claramente que não está resolvido, mas quanto mais aviarmos esta discussão, mais difícil vai ser tomar uma decisão. Eu nunca era como médico e como cidadão aquilo que se passou no Serviço Nacional de Saúde Inglês quando há 4 anos se disse a partir dos 70 anos não se paga em modiálise porque já não dá-lhe a pena, porque já viveu-se 70 anos. Olha, é da vida, paciência. Fosse antes, foi de agora, não se paga. Portanto, estas decisões, isto tem que ser discutido sem parte e perigo. E nós temos que perceber claramente hoje que continuamos que continuamos às vezes a gastar dinheiro, enfim, hoje, cada vez de uma maneira mais eficiente em função da obrigação que temos para os contribuintes, mas ainda há zonas. Eu acho que já não há grandes, aquelas gorduras que se falavam. Meus caros amigos, senhoras e senhoras, eu acho que os liftings a fazer já foram feitos. Já não há mais liftings, agora. Já não há mais liftings. Agora, há é uma coisa fundamental. Isso chama-se boa prática. e nós em muitos casos e a boa prática curiosamente sai mais barata. A boa prática sai mais barata. Eu termino da sua orientada a hora e não o sequer de estar a amassar, são os chatos que nos já deram conta, mas com um número muito simples. Em Portugal, 30% da medicação que nós fazemos em farmácia de oficina, portanto, quando pegamos na caneta agora no computador, portanto, às vezes trabalha mal, não, está ali a mastigar muito mais tempo do que nós gostaríamos e seria desejável, 30% da medicação é off-label. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há evidência científica da utilização desse fármaco nessa entidade nosológica especial. Portanto, esse fármaco não está indicado pelas autoridades internacionais para tratar essa doença. 30% da nossa medicação é off-label. Isto é completamente inaceitável. Isto é completamente inaceitável. Portanto, isto não são liftings. Isto é boa prática. E aí, obviamente, temos que comentar com todos. Desde os alunos, a formação, as universidades, os internatos, todos nós temos que ser agentes dessa mudança essencial. O Sistema Nacional de Saúde é, do nosso ponto de vista, demasiado importante, demasiado crítico, demasiado necessário para poder ser posto em risco por má prática ou por políticas erradas. Todos temos a obrigação. Este hospital tem feito a sua parte. Se todos fizermos a nossa parte, o sistema sobrevive. Os hospitais também sobrevirão. A Península, como parte deste país, também sobrevirá. E de certeza que todos nós, como clientes potenciais do sistema e o quase milhão de habitantes que habitam na Península de Setúbal, vai-lhes agradecer a todos que trabalham neste hospital e nos outros hospitais, porque não só pela boa prática, mas porque estão desta forma a garantir o futuro. E o futuro é a sustentabilidade do sistema. Parabéns ao hospital e parabéns a todos que cá trabalham.